Temos aqui uma moeda rara e valiosa para colecionadores amantes de defeito. 50 centavos ano de fabricação 2021 peça recém cunhada com anomalia da batida descentralizada ou muito popular como moeda boné. Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Aqui nós temos um espetáculo no momento em que houve a fabricação desta moeda. Devido a batida descentralizada, parte do design desta minha peça não foi cunhada e a outra parte ficou cortada sem estar a cunhagem por completo. Caso você consiga essas moedas no meio circulante, saiba que você encontrou uma preciosidade da Numismática. Mas você não é aquela pessoa que tem intenção de colecionar e queira negociar. Aqui na descrição nós temos o nosso contato do WhatsApp, compramos, avaliamos e revendemos moedas. Pode ser que você consiga este detalhe aqui em outros valores faciais. Mas não importa o valor facial e nem a data, sempre estamos interessados nesse aspecto, a moeda com a batida descentralizada. Mas você tem a intenção de colecionar e queira deixar essa moeda mais organizada ou assim como as outras moedas que você encontra, temos também vários links de acessórios numismáticos para você estar adquirindo aí, para deixar sua coleção bem muito mais organizada. Esta peça aqui, como muitos já conhecem, é um detalhe que é muito raro de estar conseguindo no troco. Só que não é impossível, assim como eu tenho o privilégio de ter essa peça aqui em mãos da minha coleção, você também pode ter o privilégio de estar conseguindo ela no meio circulante. Uma observação a todos. Quanto maior o deslocamento dessa camada aqui em formato meia lua ser, maior vai ser o acréscimo no valor numismático para ela. Também vai ter modificações no valor, depende da data, que tem data que é muito complicado de estar conseguindo. Isso interfere muito nas negociações, uma valorização bem melhor para aquela que é mais difícil de estar achando. Vamos para o catálogo, conferir quanto essa moeda está sendo valorizada. Aqui nós temos duas ilustrações nas moedas de 50 centavos, uma da primeira família e outra da segunda. Essa da primeira família você pode identificar que é a matriz do cunho duplicado na escrita centavos e no número 50. É outro diferencial que acrescenta valor para esta moeda. Aqui temos o ano 2005, avesso e revesso, semelhante a que eu estou apresentando. E aqui nós temos várias datas e temos o ano 2021 reconhecido. É o último ano reconhecido, mas você pode estar encontrando nela do ano 2022 e também do ano 2023. Os valores praticados ficam na faixa de R$ 170 a R$ 270. O catálogo nos sugere se praticação de valores de R$ 170 a R$ 270. E essa é a faixa de negociação para este aspecto. Desta forma que essa minha nos apresenta. Pode ser que a sua apresenta bem mais deslocada, vai ter um acréscimo mais significativo. Se for mais discreta, vai ter redução no seu valor comercial para colecionador. Peça espetacular e é um privilégio estar apresentando para todos vocês as moedas autênticas em mãos com defeito diferenciado. Isso vai corresponder que você vai ter a possibilidade de também conseguir ela no troco. Não é moeda única, é uma peça diferenciada com tempero especial. E é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegue em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.